Como funciona a parte de herança? Herança e polimorfismo, hoje a gente vai falar só de herança, que é o último tópico. O que é uma herança? Uma herança é uma capacidade que as classes têm de se expandir a partir de classes que já existem, certo? Então eu tenho uma classe que existe e eu quero expandir a funcionalidade dessa classe. Eu quero criar classes que aproveitam o que existe e expandem. Então herança pode ser entendida como uma forma de reuso de código. A gente reusa código quando faz herança, certo? Quer dizer, eu quero pegar um código lá, mas não é só reuso, não é só reuso. Vocês vão ver que a gente também consegue abstrair genericamente funcionalidades e tem outras coisas mais, certo? Mas reuso é uma das principais características da classe. Então, toda vez... Ah, vocês não estão vendo nada, né? Ah, cara, esse negócio aqui parece que não sei, viu? Então, novamente, herança aí, ó. Bom, então, a herança é expansão. Vocês não falam nada, né? Vocês ficam olhando para o céu, assim, ó. Ah, que negócio... Bom... Quando a gente faz uma herança, a classe herdeira tem os mesmos atributos da superclasse. Então, a gente vai fazer uma operação de herança e a classe que herdou, herda os atributos da superclasse. Ela herda o acesso aos métodos da superclasse. O que que se chama herda o acesso aos métodos? Significa o seguinte. A classe de cima tem métodos, certo? Mas seria muito desperdício se eu pegasse todos os métodos, a forma, o condicionamento e copiasse ele inteiro. Então, eu não copio o método todo. Eu só copio o ponteiro para ele. Para poder acessar o mesmo método da superclasse. Está certo? E a nova classe pode acrescentar atributos e métodos. Então, para se definir que uma classe herdeira é de outra, a gente usa uma cláusula extens. Isso a gente está falando em Java, tá? Certo? A gente coloca extens. Por exemplo, nessa classe aqui, essa classe perfeita é herdeira de bastião. Eu uso extens para dizer que uma classe é herdeira de outra classe. Certo? Então, a gente vai fazer dois exemplos aqui. Um exemplo, eu tenho perfeito e monstro como herdeiros de bastião. Eu vou criar uma classe, eu tenho a classe bastião. Eu quero reusar o código de bastião, mas eu quero criar dois herdeiros. Um herdeiro se chama perfeito e o outro herdeiro se chama monstro. Certo? Eles vão ter tudo o que o bastião tem, mais algumas coisas que eu quero acrescentar. Mais algumas capacidades específicas. E eu vou criar uma outra classe para vocês verem, chamada classe tempo. Certo? Que eu vou mostrar para vocês que eu posso ter métodos como quantidade, toStream. E eu posso ter herdeiros que implementam coisas específicas do tempo. Mas vamos ver aqui no Eclipse que é mais fácil. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Engraçado, a classe tempo não está aqui. Eu vou usar a classe tempo só para mostrar para vocês como é que se escreve herança em UML. Mas eu vou fazer o contrário. Primeiro eu vou mostrar o código em Java. Depois eu vou falar de herança em UML. Eu vou fazer invertido. Eu primeiro vou fazer um exemplo de herança muito simplinho. Bem simples. E aí depois eu evoluo para um exemplo de herança mais complicado. Então, antes de chegar no bastião, porque bastião já é uma classe um pouco mais complicada. Eu vou pegar uma classe chamada Alguém. A classe Alguém é uma classe que tem um método GetNome. Certo? Tem um método GetNome. E esse método GetNome retorna a seguinte mensagem. Alguém genericamente. Certo? Muito bem. Ah não, esse eu não quero mostrar para vocês agora. Eu não sei porque eu estou mostrando esse agora. Esse não. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. É não, eu vou ter que mostrar ele. Não é um bom exemplo, mas eu vou mostrar ele. Deixa eu pensar aqui. É, eu não comecei com um bom exemplo. Tá. Vamos, vamos, vamos pegar o bastião. Vamos começar a pegar o bastião. O bastião é aquele que vocês já conhecem. Certo? É o velho bastião. Tá? Agora, os atributos, eles estão definidos como Protected. Estão vendo que eles estão como Protected? O que que significa estar definidos como Protected? Significa que, é... Eles vão ser visíveis dentro dessa classe. E se eu tiver algum herdeiro, esse herdeiro também vai ver. Certo? Então, esse é o bastião igualzinho ao que vocês já conhecem. É o mesmo bastião. Certo? Não mudei nada. Agora, vamos pegar um herdeiro chamado monstro. O que que o herdeiro monstro faz? O herdeiro monstro, ele faz um negócio chamado sobrecarga de método. Certo? É, não, mas eu não queria fazer desse jeito agora. Eu não queria fazer desse jeito agora. Eu vou simplificar esse exemplo on the fly. Eu vou simplificar ele, porque ele ainda não está... Ele está meio complicado, por enquanto. Tá? Ah, eu tenho até ele em um ML aqui, que legal. Bom. Eu vou simplificar esse exemplo agora. Eu não vou usar esse não. Não hoje. Na próxima aula eu explico o porquê. Então, a gente vai fazer uma simplificação desse cara agora. Nesse exato momento. Então, eu vou chamar de... Eu vou pegar esse bastião... Eu vou criar um novo pacote aqui. Ô... Óscar... Você vai ter que adaptar como o meu aqui, hein. Eu vou pegar esse bastião... E vou colar aqui. O bastião, certo? O bastião é o mesmo. Não mudei nada do bastião. Tá certo? É o bastião, que eu já mostrei. Certo? Só que agora eu vou criar uma classe... Herdeira de bastião, chamada monstro. Certo? Só que essa classe herdeira de bastião, chamada monstro... Ela vai fazer o seguinte. Então, eu vou criar uma nova classe. Certo? Eu vou chamar essa classe de monstro. E vou dizer que ela é herdeira de bastião. Deixa eu ver onde é que eu digo. Superclasse. Superclasse, eu vou dizer que ela é herdeira de bastião. Agora, qual deles, né? Pois. Eu não vou botar aqui, não. Eu só vou botar assim, ele cria a classe. Aí, aqui eu faço... Extends... Bastião. Certo? Então, essa classe é herdeira de bastião. O que significa que essa classe é herdeira de bastião? Significa que todos os atributos e métodos de bastião, ele herdou. Certo? E agora, eu vou acrescentar um atributo. Este atributo vai se chamar irritado. E eu... Eu vou fazer assim. Eu vou criar um construtor. Note que o construtor eu escrevi public. Porque eu quero que ele seja visto de fora. Monstro, que é o nome do herdeiro. Certo? E o atributo irritado. Irritado... E aí... Eu vou fazer assim. Irritado... Irritado... É igual a D ponto irritado. Opa! Esqueci de colocar o string aqui. Então... Eu acrescentei um atributo. Então, eu herdei todos os atributos de cima. E acrescentei um atributo irritado. Certo? E agora, eu coloco um novo método. Void cutuca. 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 Eu vou cutucar o monstro. Vou cutucar a onça com o varacota. Vou lá cutucar. Certo? Sim. Irritado. É igual o ignore case. Ah, eu podia botar boleano, né? Boleano é melhor, né? Vamos botar boleano. Boleano. É melhor. Porque aí eu não preciso botar o ecossignore case. If irritado. Certo? Tudo bem? Eu dou um system out print line. Gostou como eu escrevi rápido o system out print line? Gostou como eu escrevi rápido o truque? Se ele estiver irritado, ele vai fazer... Porque ele está irritado. Certo? Ah, é? Ah, é? Pô, só você que percebeu, como é teu nome? Palmas para o Leonardo. É o único que está acordado nessa sala de aula. Meu Deus do céu. O mundo está completamente perdido. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Leonardo. Elsie. Ó, ó como eu escrevo o sistema de print line rápido, hein? Ó. Aí, se ele não estiver irritado, ele faz... Pronto. Pronto. Então, eu criei... Eu criei um método. Ó, eu peguei... Eu disse que ele estende monstro. Ó, Bastião. Então, ele estende Bastião. Tudo que Bastião tinha, ele passa a ter. Certo? Só que agora, eu acrescentei um atributo. Eu acrescentei duas coisas. Eu acrescentei um método cutuca e um atributo irritado. Certo? A única coisa que vocês ainda não vão entender direito é esse construtor aqui. Ah, vamos fazer esse construtor melhor. Vamos fazer esse construtor melhor. Porque, como ele herda do de cima, tem o nome, tem todas aquelas coisas do de cima. Não tem? Então, o de cima tem... Vamos ver o que o de cima tem. No construtor. Idade, estado e nome. Certo. Então, vamos copiar esses caras aqui. Certo? Pra cá. Então, eu vou receber idade, estado, nome e irritado. Eu vou receber tudo isso. Certo? E, antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que fazer isso no início do método. Eu vou escrever isso aqui, ó. Super, idade, estado e nome. Na próxima aula, a gente vai desenvolver isso melhor. Na próxima aula, a gente vai desenvolver isso melhor. Mas, presta atenção. O que que isso faz? Ele chama o construtor da classe de cima. Certo? Então, eu peguei três dos atributos e repassei esses três pro construtor da classe de cima. Aí, ele faz a construção em cima, volta pra cá. E aí, faz o irritado. E aí, complementa com o irritado. Certo? Vamos usar esse cara herdeiro agora. Certo? Vamos usar esse herdeiro. E aí, vamos lá. Bom. Nessa aplicação aqui, eu vou criar dois caras. Certo? Olha só o que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou perguntar pelo teclado qual o tipo de bastião que você quer. Certo? Aí, você vai dizer se você quer um bastião clássico ou monstro. Então, eu criei duas variáveis. Uma pra classe, um ponteiro pra classe bastião e outro ponteiro pra classe monstro. Certo? Se você escolher um monstro, eu instancio um monstro. Estão vendo? Observem que o construtor do monstro tem todos os parâmetros do construtor do bastião e mais um. Que é o true, dizendo que ele está irritado. Certo? Aí, eu testo aqui o seguinte. Se o bastião for nulo e o monstro for nulo, quer dizer que nenhum foi criado. Na hora de escolher, eu escolhi errado. Eu vou dizer que esse bastião não existe. Se for o bastião clássico, ele vai mandar aparecer, crescer, crescer. Ele vai fazer crescer normal. Se for o monstro, ele vai mandar aparecer... Bom, crescer quatro vezes não adianta. Então, eu vou fazer a mesma rotina do de cá. Pra vocês verem que ele tem o mesmo comportamento do de cá. Certo? Mas, no final, eu vou fazer... The Bastion... Ah, não. Não é The Bastion, né? É The Monster. Ah, eu vou deixar essa... Bom... É que eu queria que ficasse igual ao de cima. Então, vai ser... The Monster.class System.out.println The Monster.class System.out.println Então, ele vai... Aparecer e crescer duas vezes. Certo? E aí, depois eu vou fazer... The Monster.cutuca Então, note... Eu não poderia fazer The Bastion.cutuca Certo? Porque o The Bastion... Ele... É... Ele não tem os métodos... Ele não tem o método cutuca. O Monster... Ele herdou tudo e tem mais o método cutuca. Digite o tipo de bastião. Aí, vamos falar... Monstro. Aí, você vê lá... Ele criou o monstro... E, no final, ele fez... Grá, grá. Então, o que você aprende aqui? Se você olhar a implementação do monstro... Você vai ver que ele não tem tudo implementado. Ele herdou tudo o que tinha do bastião. Então, ele herdou os atributos... Herdou os métodos. E você pode chamar, no monstro... Os mesmos atributos e métodos... Como se ele fosse do bastião. Está certo? E, além disso... Ele pode acrescentar novos atributos e novos métodos. Certo? Ok? Oi? Pode. Pode. E você pode ir criando herdeiros o quanto você quiser. Tá? Aí, tem uma questão que eu vou introduzir rapidamente nessa aula... E vou desenvolver mais na próxima aula. Que é... Sobrecarga de método. Então, por exemplo... Vocês viram como é que é o monstro, né? Agora, vamos ver uma sobrecarga de método entre classes. O método aparece... Esse é um outro monstro que estende bastião. Só que esse outro monstro é uma variante. Eu não coloquei mais nenhum atributo e nenhum método diferente. Mas o que eu fiz? Eu substituí os métodos da classe de cima. Então, por exemplo... O construtor tem o mesmo número de atributos. Está vendo? E aqui, o método aparece... Eu criei um método com a mesma assinatura. Nós que a assinatura é igualzinha ao outro aparece. Não é diferente. Então, é void e tem os mesmos parâmetros. Certo? Então, eu estou fazendo uma sobrecarga. Só que agora eu estou fazendo uma sobrecarga de uma classe para outra. Tá? De uma classe para outra. Certo? O que essa sobrecarga faz? Ela chama... Esse super é... Ela chama o método de cima... E acrescenta coisas a mais. Por exemplo... Esse bastião, ele consegue crescer... Até cinco anos de idade. Enquanto... Se você olhar o monstro... O bastião normal... Vamos olhar o bastião normal. O bastião normal também tem um método... Aparece. Está vendo? Só que o método aparece do bastião normal... Ele só vai até os três anos. Ele não vai até os cinco. Certo? Por essa razão, no monstro... Eu sobrescrevi o método. Tá? Eu fiz uma sobrecarga. Eu chamo o antigo. Então, ele continua... Fazendo o aparece. Só que agora eu tenho uma nova funcionalidade... Que ele cresce mais. Como esse bastião vai até cinco anos... Eu tive que mudar o método Cresce... Para aceitar até cinco anos. O que vai acontecer? No programa principal... Que é esse aqui... Se você olhar... Certo? No programa principal... Quando... Eu chamo... Se eu instanciar de bastia... Eu consigo chamar o aparece... Ou cresce duas vezes só. Para ele crescer até três anos. Mas se eu chamar o monstro... Que é esse aqui... Eu consigo crescer até cinco anos de idade. Por quê? Porque ele... O método Cresce agora... Foi substituído por um novo método Cresce. Certo? Então, se eu der o play aqui... Nessa aplicação... E colocar monstro... Você vai ver que o monstro... Nessa aplicação... Como ela substituiu o método Cresce... Ele consegue crescer... Até cinco anos de idade. Tá? A gente fez só uma introdução... A questão... De sobrecarga de métodos. Depois... Na próxima aula... A gente vai desenvolver ela mais. Agora... Deixa eu mostrar... Como é que é em C++. Temos em C++? Quanto a arte... Um exercício rapidinho. Último exercício. Só enquanto a gente faz a transferência... Do C++. Exercício para vocês fazerem agora. Peguem aí o papel. Aqui está o método... Do Bastião. Vocês estão vendo o método Cresce do Bastião? Estão vendo? O exercício é... Eu quero... Que vocês façam... Uma sobrecarga do método... Bastião... Numa nova classe... Numa nova classe... Chamada... O nome que vocês quiserem... Está certo? Mas... A idade tem que crescer de dois em dois. Ponto. É só isso. Eu quero que vocês façam... Uma sobrecarga... Do método Bastião... Do método Cresce. Só o método Cresce. Numa classe herdeira... Mas ele tem que crescer de dois em dois. É esse o exercício. É esse o exercício. Então... Já te viu? Doيت? Hã? É sobrecarga. Hã? ��queiro... o o o o e o o clé e o método. Peraí, deixa eu botar aqui no cantinho. Pronto. Tem a restrição da idade. Restrição da idade? Tem, pode botar a mesma restrição. Depois eu te digo, Oscar, porque aqui não deve estar funcionando. Eu vou mostrar pra vocês só, inicialmente, como é que se faz herança. Não sei mais mais. Mas tem umas coisas que a gente vai ter que ver mais pra frente. Tchau. 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 Ô gente Posso continuar? Fizeram já? Tão Hã? É Fizeram aí? Não esqueça de botar o nome O R A Viu? Ê Só vendo em C++ Como é que é O pessoal do Javascript depois eu vou mostrar Não tem herança embutida no Javascript É um negócio mais complicado Mas eu vou mostrar mais pra frente É Bom Como é que faz Como é que faz herança No C++ No C++ Você declara uma classe como monstro Certo Você declara essa classe como monstro E aí depois você bota Dois pontos Public e bastião Por exemplo Então você está Herdando É A classe Aqui ó A classe monstro está Sendo herdeira de bastião Tá vendo? Ela é pública Então dois pontos Públicos Quer dizer que ela é pública E ela é herdeira de bastião Certo? O fato de ela ser herdeira de bastião Significa Que Ela É Que os atributos e os métodos Ela herda Igual no Java Igualzinho Certo? E aqui Nessa declaração Eu posso Acrescentar métodos Certo? Ou sobrescrever métodos Certo? Então eu posso chegar aqui E posso Por exemplo É Tem uma classe aqui Vamos supor que eu quero fazer aquele cutuca Certo? Então eu poderia chegar aqui Vou fazer uma cópia desse aqui Pra cá Certo? Então por exemplo Vamos Vamos Imaginar que eu tenho Esse Public monstro Mas eu tenho Por exemplo Somente aqui Bullion Irritado Certo? Aí Eu não Esses métodos aqui Eu já É importante você repetir Eu acho Eu acho que você deve repetir Você repete mesmo que você não Acho que você não Mudar Você não precisa repetir Né? Oscar Os métodos que você Simplesmente herda Você não precisa repetir Precisa? Não, né? Então vamos imaginar que eu acrescentei um método Só Eu não fiz sobrecarga Se eu acrescentasse um método aqui Eu ia ter Eu tô no public Né? Eu vou ter aqui Void Por exemplo Não É Void Cutuca Por exemplo Tá? Então esse método aqui Me permitiria É E aí eu posso acrescentar atributos Private Dois pontos É Irritado Deixa eu ver como é que faz o tipo aqui Ah, é string String Então eu posso colocar Itado Dois pontos String Por exemplo Tá? Então nesse caso Eu consigo É Eu herdo os atributos E métodos De bastião E eu posso acrescentar atributos e métodos E eu posso também Sobrescrever atributos e métodos Em C++ Tá certo? E aí na próxima aula Eu vou mostrar pra vocês Ah Como é que é Que a gente faz É Isso em javascript Também Tá certo? Beleza? Obrigado gente Obrigado